Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto da minha cobertura em Paris. Aquela ali é a Torre Eiffel. Parece chroma key, mas é o artigo... É o modo cinemático do iPhone 13, que ele foca na sua cara e deixa o fundo embaçado. Mas você já viu esses vídeos aqui outras vezes e sabe que é a Torre mesmo. Tá ligado? Cara, o vídeo de hoje é sobre lenda pessoal. Lenda não tem clickbait, não tem geopolítica, nem bitcoin, nem Bolsonaro, nem Lula. É um daqueles vídeos que eu faço porque eu aprendi algo e a melhor maneira que eu faço pra aprender algo é passando pra frente. É impressionante como você lê o livro e aquilo fica pra você, você aprende 10%. Só que quando você lê um livro já se pré-programando a passar aquele conhecimento pra frente pra ensinar pro outro, a sua retenção vai de 10% pra 90%. Então, hoje eu tava caminhando até o Rio Sena com a Rebeca. Você já viram a Rebeca aqui nesse vídeo. A Rebeca foi a pessoa que me ajudou a mobiliar isso aqui, a colocar internet, a ajudar no final da obra lá pra eu parar de tomar golpe do arquiteto, do mestre de obra aqui. Ela interferiu e no francês dela ele me ajudou. E, cara, nós dois passamos por um momento de transição na nossa vida e ela acabou de conseguir o passaporte francês dela. Tá ligado? E ela tava muito feliz com o passaporte francês e só que se sentiu muito insegura de qual é a próxima fase da minha vida, não sei o que, não sei o que lá. Ponto e vírgula. E aí veio o conceito de lenda pessoal, que é... A primeira vez que eu tive contato com esse conceito foi no livro Alquimista. Lenda pessoal é basicamente o porquê você está no mundo. Porquê Deus colocou aqui pra fazer o quê. Ok? E, segundo Paulo Coelho, todo mundo tem sua lenda pessoal. As pessoas fodas e bem-sucedidas são aquelas que entendem qual é a sua própria lenda pessoal e vai atrás dela. Tá ligado? Exemplo do Paulo Coelho. Cara, o Paulo Coelho, ele foi executivo de gravadora, burocrata. Cara, trabalhava em escritório, negociando contratos, pagando artistas e ficando com porcentagem. Aos 40 anos de idade, 41 anos, ele foi fazer o caminho de Santiago e documentou aquilo no livro O Diário de um Macho. Macho não. O Diário de um Mago. Aos 41 anos. Ok? E aos 45, ele escreveu Alquimista, que só bombou quando ele tinha 50. tarde. Tarde. Ok? Tipo, ele estourou pro mundo bem tarde e relativamente velho. E por que ele chegou a essa conclusão... Não, por que que ele chegou lá velho? Porque ele chegou a seguinte conclusão. Cara, essa é a minha lenda pessoal. Eu sabia desde adolescente que era a minha lenda pessoal, mas eu só fui botar a caneta no papel e fazer o negócio virar quando eu tinha 40 anos. Como é que ele sabia que era a lenda pessoal dele? Cara, quando ele era adolescente, ele escrevia. Enquanto os amigos queriam bola, não sei o que, brinquedo, ele queria uma máquina de escrever. E ele foi tido como maluco pelo pai dele e pela mãe dele. E eu altamente recomendo que você assista o filme Não Pare na Pista. Anota aí. Não Pare na Pista. A Melhor História de Paulo Coelho. O filme é todo sobre a sua lenda pessoal usando a biografia do Paulo Coelho como pano de fundo. E assim, os pais deles achavam que ele era psicopata e maluco e mandaram ele pro manicômio. E nos anos 50, do manicômio, você tomava choque na cabeça. Sim. Paulo Coelho tomava choque na cabeça com aquelas máquinas. Nessa conversa com a Rebeca, eu cheguei à seguinte conclusão. Ó, como é que você sabe em que caminho seguir para realizar a sua lenda pessoal e, tipo, deixar um legado no mundo ou fazer o que você gosta? Simples. Ó. Responda a seguinte pergunta. O que você faz fora do trabalho para esquecer o seu trabalho? o que você faz fora do trabalho para esquecer o seu trabalho? E aí, deu esse clique na cabeça da Rebeca, que é o seguinte, porra, ela tinha o trabalho dela aqui na França em escritório no La Défense, que é tipo, é meio que o World Trade Center aqui de Paris, fica um monte de prédio grande e de vidro e moderno. para lá. Pior que dá para ver daqui. Não, agora confundo o fundo assim, não dá para ver não, modo cinemático não dá para ver não. O que ela fazia? Ela fazia um podcast sobre espiritualidade, ela fazia Reiki, ela fazia registros acásticos, coisas, terapias holísticas que, terapias holísticas com o fundamento de cura para outras pessoas. E realmente essa é a lenda pessoal dela. E quando eu falei isso para ela, tipo, nós dois nos emocionamos um do lado para o outro. Por quê? Porque eu lembrei do meu último emprego. Meu último emprego eu ganhava 5 mil reais com 25 anos, 25 anos, no fundo Lore Invest, do grupo Lorentzen lá no Rio de Janeiro. Eu sofri a bullying no escritório porque eu era do contra. Eu cheguei lá, botei o pau na mesa e os caracas. Só que eu precisava daquela grana. Consegui ficar seis meses lá. Eu precisava daquela grana. O que eu fazia antes do trabalho? Eu acordava às cinco da manhã e ia escrever. Escreveu para o meu blog Mundo Rayan. O que eu fazia na pausa para almoçar? Cara, eu comia um negócio rápido assim e ia escrever meus livros na pausa do almoço. De noite eu estava muito cansado. Eu só acompanhava a métrica do site e tal. E aí eu entendi, caralho, mano. Realmente, quando eu trabalhava para esquecer o trabalho, eu escrevia. Escrevia sobre o quê? Levantar a ambição, a sabedoria e o conhecimento. Não. E a autoestima do jovem brasileiro. O blog Mundo Rayan era isso. E aí eu lembrei do meu outro emprego. Meu outro emprego em Wall Street. Meu outro emprego, o que eu fazia? Eu era, passava o dia todo batendo o número em planilha de Excel e fazendo a apresentação de PowerPoint para dar pitch e upgrade, downgrade de empresas na Bolsa de Nova York. O que eu fazia no meu tempo livre? Eu gravava vídeo do Fonfa Rayan para o YouTube. E qual era o lema do Fonfa Rayan? Faça intercâmbio. Vai mudar a sua vida. De novo, levantar a ambição, autoestima e o conhecimento do jovem brasileiro. E eu contava histórias de coisas que haviam acontecido comigo pelo mundo e eu colocava os vídeos e as fotos do dia. Tipo, o dia que eu invadi a festa do Messi em Barcelona. O dia que eu fui no Spring Break de Cancun. Aí eu contava e jogava no YouTube. Na época ninguém tinha no YouTube. 2012. Esses vídeos continuam lá no meu canal. E aí, o que eu faço hoje? Como é que eu fiquei rico? Levantando a ambição ao conhecimento e autoestima do jovem através de curso online, através de vídeo, através de live, através de podcast, através desse canal no YouTube, através de blog, através de plataforma de educação. Aqui o IFAI era uma plataforma para pessoas aprenderem coisas. Então, você viu que estava tudo alinhado com a minha lenda pessoal. E como é que eu cheguei a esse, sem querer, essa conclusão de lenda pessoal? Cara, era exatamente o que eu fazia para esquecer o meu trabalho. E aí, eu levo para uma segunda derivada. Qual é essa segunda derivada? Vamos dizer que você tem um trabalho. Ok? Na verdade, vamos dizer que você trabalha com aquilo que você ama. Que é fazer isso, tipo, produzir conteúdo. A partir do momento que a sua paixão vira trabalho, tá? Você perde tesão e você precisa se reinventar dentro daquilo ali para não virar trabalho de novo. Exemplo. Cara, faz um ano que eu não gravo curso. Não, quase dois anos que eu não gravo curso. Porque o curso já é, tipo, é algo dentro da minha paixão que virou trabalho. Do outro lado, cara, eu gravo quatro vídeos por dia no YouTube. Entendeu? Porque o fato de eu colocar o tripé, abrir o iPhone, apertar aqui e falar para a câmera, para mim, não, 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 não parece um trabalho. Entendeu? E aí, é, gravar quatro vídeos por dia no YouTube virou uma, ah, uma reinvenção minha dentro do meu próprio trabalho. Tá ligado? Mas essa segunda derivada é só para quem zerou muito a vida. Talvez não seja o seu caso. Então, para na primeira. Cara, como é que você sabe que é aquilo que você quer para a sua vida? Tipo, é, o que você faz para esquecer o seu trabalho? Todo mundo tem essa pergunta. E se você não tem essa pergunta, para, coloca o celular no modo avião e pensa assim. E sempre vem, na maioria das vezes, vem de experiências que você tinha na infância ou na adolescência. É, no meu caso, eu sempre gostava de aparecer. Sempre gostava de falar gracinha para o professor e provar para o professor que ele estava errado porque eu lia livro já e eu tinha um conhecimento de mundo diferente. E eu chegava e falava, não, 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 professor. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? Então, eu sempre fui muito questionador. Eu sempre gostei de aparecer, eu fazia gracinha para os meus amigos da escola. Então, a minha audiência era 40 pessoas, hoje é 600 mil. E por aí vai. E você vê, muita gente que começou comigo a gravar vídeo em 2012 já até parou hoje. porque não fazia parte da lenda pessoal. Felipe Neto, como é que ele está de 2012 até hoje sem parar? Por quê? Porque ele queria ser ator, ele queria divertir as pessoas, ele queria subir no palco e ele encontrou como YouTube um palco para ele. Tá ligado? Eu respeito o Felipe Neto porque é uma das poucas pessoas do Brasil que seguiram a lenda pessoal dele. O Neymar, a lenda pessoal do Neymar é o quê? Jogar futebol. Jogar futebol virou um trabalho ele se divertir no Barcelona. A segunda derivada foi quando virou um trapo, virou grana. PSG, não se diverte. O que ele faz? Ele come mulher e joga games. E aí, qual vai ser a segunda derivada para ele se reinventar dentro? Ou ele vai para outro time, ou ele investe em games e está investindo a Fúria, que é uma das melhores times de CS, sei lá, de esporte do mundo é a Fúria e é dele. Então, porra, se reinventou ali dentro. E a terceira ir para a seleção brasileira. Eu aposto com você que o Neymar prefere jogar pela seleção do que no PSG. Por causa do clima e porque, cara, aquilo ali já não é um trabalho para ele. Ele faz aquilo ali pelo Neymar que tinha 12 anos de idade. Então, lembre-se, sua lenda pessoal vem de você perguntar o que eu faço.